Para mim é uma grande satisfação hoje, como comandante geral, participar desse tipo de evento, desse tipo de ação. Isso fortalece as nossas raízes. O bombeiro, para ele poder atender bem a comunidade, ele tem que estar bem preparado fisicamente, por isso que essas atividades são importantes no nosso dia a dia. E o bombeiro fomenta isso no dia a dia. Os comandantes fomentam isso na tropa, para que a tropa cuide do seu condicionamento físico. E o condicionamento físico, como eu disse, é essencial para o atendimento das ocorrentes. Então, para mim, como comandante geral, é uma satisfação muito grande poder participar, estar junto com a tropa, fazendo esse acompanhamento das ações. Eu parabenizo, então, o Centro do Grupamento dos Bombeiros, do Comandante e toda a tropa, por esse aniversário e que continuem assim, bem empenhados em cumprir bem a missão de salvar todos.